Música Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui no Projeto Cimento do Gosmo Mas eu vou falar que a palavra chave é o amor Quantas vezes é necessário falar que precisamos ser gratos pela vida? E por tudo que ela nos traz E tudo devemos fazer com amor Porque assim a vida se torna mais leve e agradável de viver Onde é amor? Não há falta, nada Nada vai faltar Só a prosperidade Isso não é somente uma forma de dizer É real Através do amor conseguimos enxergar o real Não há ilusão Mas amor não é paixão A paixão movimenta Ela até pode ser benéfica E quando dizemos paixão Não estamos dizendo que se refere a um relacionamento afetivo Entre duas pessoas Pode ser paixão pelo trabalho Ou por algo que estamos desenvolvendo Então a paixão se torna importante Mas até a paixão precisa de equilíbrio E o amor já é equilibrado por si só Então a paixão pode estar ligada ao ego E é o que mais acontece Mas o amor verdadeiro não é ego Só existe amor no seu estado natural Porque senão não é amor Então tudo aquilo que sentimos Se sentimos com amor Será algo verdadeiro E disso tudo Que estamos falando Então é amor Que traz o equilíbrio Traz a verdade Traz a escolha certa E o amor É a força que nos movimenta No caminho Daquilo que mais almejamos Mas se não for com amor Então não conseguimos E se por acaso conseguirmos Então sofrermos E já se sabe Não há amor no sofrimento E nesse momento Que estamos passando De guerra E desavenças O conflito entre os povos E às vezes até De povos do mesmo país Só conseguimos superar Se houver amor E não somos tão pequenos assim Que não possamos superar Porque o amor Se ergue triunfante Então podemos Mesmo em nosso lar Fazer orações Para o nosso planeta Terra Para que todos floresçam Em sua evolução E não é o momento de julgar Quem está certo Ou quem está errado Pois cada um tem a sua razão Mas a questão é que Esses seres não utilizam O amor Que está no coração deles E aí Perdem A razão Não conseguem ainda perceber Que resolveriam facilmente Todas as questões Se fossem movidas pelo amor E muitas vidas Se salvariam Não somente na guerra Mas na cura Das doenças Ou na desigualdade Entre os seres Nas questões raciais De cor De sexo Toda a compreensão Sempre vem com o amor E por isso a importância De tentarmos compreender A todos os seres Estejam pertos ou distantes Porque todos somos um Sempre pelo amor Ficamos por aqui Namastê Somos leisos Música 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 Legenda por Sônia Ruberti